Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o processo de extração de sal na Ria Formosa é uma atividade milenar? O processo de extração de sal é uma atividade com mais de mil anos que é feita na reserva natural da Ria Formosa e muito importante para a economia da região. Além da importância económica, estes ecossistemas também são zonas de refúgio de algumas aves. E tu? Sabias da existência desta atividade no Algarve?